Salvações! Sejam bem vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e conforme o título do vídeo fala, IS-3A, deixado de lado, mas não menos importante. Pessoal essa foi uma partidinha que o Titio realizou aqui jogando em penhasco e conforme vocês podem ter percebido aí esse elefante do tier 10 e 100 me dando aquele chega para lá e o Titio vai seguindo aqui no penhasco é o mapinha que eu gosto de jogar no entanto que que acontece muitas vezes o jogo se perde ali pela linha 1 e linha 2 eu trago esse game aqui para mostrar para vocês o quão importante é você estarem dominando ali tanto o meio do mapa quanto a linha 9 e também a linha 8 e uma coisa que vocês vão perceber aí Titio, tier 8, partida tier 10, mas olha só quem é que deu o seu primeiro Oi! Porra! Titio? Por que será? Titio tá utilizando aqui anonimizador mas ainda assim não adianta muitas vezes você vai ser focado justamente por estar utilizando aí um anonimizador então será que eu sou um tank tão perigoso assim para essa artilharia tá tá me trai rar dano tem um mxm451 completamente papel exposto e vocês vão perceber que essa artilharia ela simplesmente não gosta de mim provavelmente de eu não estar na lista negra será quem sabe ninguém jamais saberá mas essa partida pessoal eu trouxe aqui para vocês para mostrar o que é o 703 ele chegou aí e é claro causou todo um alvoroço eu acredito que muito mais alvoroço do que o IS-3A quando foi lançado aí com seu autoloader reverso ele tem o mesmo sistema de loader do italiano no entanto quanto menos tiro mas no loader mais rápido vai ser o reload então é mais importante você descarregar o teu loader e esperar o primeiro reload do que fazer com os italianos que é você só vai ter o reload mais rápido no seu primeiro disparo e titio vem aqui e apesar de que é você fazer esse avanço aqui sem ter a colina tá fica muito complicado para você porque pode subir alguém ali e te penalizar bem forte então titio arriscou mais uma vez é grande risco alta recompensa titio vai focar em quem no amx 50 sem e não no t54 t54 tá tirando aí ainda ainda acredito com seu canhãozinho pequeno e olha só o fujão já tentou correr mas não deu certo e cara os caras tão arrombado aqui estão quatro tanques contra dois e infelizmente esse jogo é assim você tem que fazer a contagem de canhão não adianta você querer tentar segurar uma posição com dois tanques mas que não vai ter muito futuro para você não e olha só que legal onde é que esse cara foi parar e o 50 sem tentou fazer a mesma coisa mas não conseguiu na coisa aqui pessoal que é importante vocês terem em mente é é bacana vocês estarem com conquistando essa posição aqui mas você tem que ter em mente que ali em a5 vão ter as tedes focando e artilharia vai ter tiro livre então titio prontamente o que pensou não vou por ali porque não vai valer a pena vou fazer a volta para a gente poder ter um domínio ali no meio que é muito mais importante do que continuar puxando ali para errar dama vou fazer esse avanço para a partida não ficar chata e vk-100 vem ali pelo meio foi ali trucidado pelo amx e você vê aí a gente tem quatro tanques ali poderiam ser 5 mas eu optei em estar dando a volta não é um tanque muito rápido para você fazer aí essa volta mas ainda assim é um tanque russo e você pode sim utilizar dessa velocidade e olha só a vantagem de eu ter dado essa volta peguei o amx aí de costas acertei o meu primeiro disparo errei o meu segundo disparo e olha só terceiro disparo matei ele então esse tanque é sim ainda um tanque muito bacana de se jogar eu sei que 703 com tiro de canhão duplo é realmente uma coisa que vicia você jogar com aquilo mas nem por isso o 703 porque o IS-3A deixou de ser um bom tanque e agora meus queridos vocês vêm aí a gente já tá com boa parte do mapa o que precisa ser feito é o que exportar aquelas CDs que estão ali em cima quando você vem pelo outro lado ali você pode vir aqui chegar aqui nesse morrinho chegar exatamente nessa moitinha exportar dá uma rezinha e atira já fiz algumas partidas que eu fiz isso mas dessa vez como eu tô desse lado eu vim por aqui vou ter que dar minha cara a tapa para poder exportar alguém é não recomendo muito vocês fazerem essa volta aqui por essa pedra muitas vezes vão tomar uma treca ali vão tomar um combão então toma cuidado quando você vai fazer isso e a melhor coisa é você fazer o que você tentar exportar aqui o titio tá esperando aí o último reload dele para poder pegar aí mais um disparo e passou ali 257 não deu tempo de atirar e agora pega todas essas CDs aí de calças curtas então já explotei aquela galera que tá ali em cima o rng dizendo não para mim mais uma vez rg rng dizendo não para titio e se vê aí pessoal tem o AT30 tá que tá ali atrás segurando praticamente cinco tanques então qual que é a vantagem de ir ali naquela linha 1 não tem tanta vantagem então para de valorizar essa linha 1 assim como a praia de overlord que foi o primeiro vídeo do ano isso aí não vale a pena de jeito nenhum titio agora sim eu consegui acertar esse disparo zinho e eu tenho que tomar muito cuidado que tem um exultem um a outros a outros não que tá em cima mas aí olha só esses copham virou 533 em mim é tipo 59 se fosse do outro lado se eu tivesse aqui de type 59 provavelmente eu teria tomado uma morraque mas não tomei e olha só quem é que apareceu nossa querida artilharia que me perseguiu aí desde o começo mas agora ela já vai saber que sou eu provavelmente ela não sabia quem era mas agora ela sabe talvez se eu esteja na lista negra é alguém br né então não sei enfim meus queridos partidona titio já fez 3962 vou estar deixando o resultado dessa partida aí para vocês poderem estar conferindo tá ver quanto é que titio fez é vai estar ali na descrição do vídeo então dá uma olhadinha titio fechou aí a t30 e só sobrou a bonitona lá atrás titio vai dar o olá dele e nisso ela vai chegar aí ao seu final e titio vai encerrando essa partidinha por aqui um grande abraço para vocês e agora titio já tá bem pertinho de retornar até mais pessoal fui um grande abraço para vocês e aí